A gente vai começar agora, a gente tá aqui no menu principal, eu estou me preparando psicologicamente pra começar esse jogo. Bom, vamos lá, vamos começar o Visage, que é o jogo que todo mundo que ouvi falou bem, falou que é terrorizante e tudo mais. Oh caramba, a gente não queria começar agora, não, tem mais o negócio aqui do Game Pass pra confirmar. Agora acho que foi, nossa, cagou toda a minha tela, já não gostei do jogo. Seus configurações de vídeo foram resetadas, navegue até a configuração de vídeo pra confirmar, pra mexer, tá. Português, Sede Square. Ele jogou tudo que tem na minha tela principal pra tela secundária, mano, cagou toda a minha tela. Tudo, tudo, tudo. Esse jogo tem cenas que podem ser extremamente nananana. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui, porque, mano, original, resolução 1080, janela. Puts, não tem o modo janela. O modo janela sem borda, vem. Aí eu vou jogar desse jeito mesmo. Se eu voltar pra cá, vai cagar tudo, né? Não cagou. Que bom, que bom. Tá, eu acho que tá bom. Vamos testar aqui, vamos tentar o jogo. Controlo. Eita, jogo com computador português de Portugal. Legendas. Hand, visível, escondido, stress. Vibração. Áudio. Aqui, não sei, não tem muito o que eu mexer. Galera de famosos, o que que é isso? Agachar, fugir. Tem um botão ali chamado Fugir. Bom, vambora, vamos lá. Novo jogo. Vissage é um jogo difícil. A paciência, uma investigação cuidadosa e uma boa gestão de recursos são teus melhores amigos. Boa sorte. Eu não gostei disso. Mais um jogo difícil. Será que eu consigo aumentar mais ainda o gráfico? Sede Square Studio apresenta. Sede Square Studio apresenta. Já começa assim, já, um negócio bizarro. Nossa, como é que não caiu as balas, né? Ele virou a arma pra baixo, assim. Pra cima, no caso. Tem mais. Ela achava que era uma só. Que horror. Pesado jogo. O som pega do ambiente todo, assim. Vissage. Vissage. Eu não sei como é que a pronúncia serve desse nome. Mas, considerando que o jogo seja em inglês, eu acho que deve ser Vissage mesmo. Olha lá. PT Silent Hills. Igualzinho, velho. Aqui, já não. Trancou. Isso tá trancado. Eu preciso da chave da garagem. Gente, que tava ali agora. Acabou de fechar. Deixa eu fazer uma coisa, mano. Tá meio estranho aqui a movimentação do mouse. Contra de porta. Invertido. Tá tipo suave. Meu Deus do céu. Tá tipo suave a movimentação do mouse. Eu odeio. Sincronização vertical? Não. Sacada de resolução. Eu posso aumentar. Não sei. Tá bom já, né? Tá bem bonito o jogo. Recreta inteira. Afinar. Áudio. Não. Geral? Não. A gente vai ter que jogar desse jeito mesmo. Vou tentar me acostumar. Agora tá bom. Acho que devia ser alguma coisa que o personagem tava meio... Meio groguinho. Com certeza era. Velas. As velas são fontes de luz fixas que podem ser acendidas com o isqueiro. Ao andar com a vela, fará com que ela se apague. Elas duram muito tempo e agem como fonte de luz que ajuda a aumentar o nível de sanidade mental da sua personagem. Tá, eu não sei nada do jogo. Ok, pra abrir porta é tipo a Minisia. Sala de progresso. Essa sala é uma central que contém os itens que representam o teu progresso no jogo. Esses itens são recolhidos de diversas formas, incluindo no final de um capítulo. Depois de serem recolhidos, aparecem automaticamente na sala de progresso. Ah, quer ser tipo uma sala de troféu, né? Ah, eu lembro... Eu sei que o jogo é dividido por capítulos, né? Eu sei que a gente tá nessa casa. A gente tem que andar por ela, encontrar algum objeto pra poder entrar nos capítulos. E aí, quando a gente entra nos capítulos, que a coisa pega. Eu não sei se nessa parte aqui tem alguma coisa. Parece um expositor, não tem nada lá. Não tem nada. Tá, a gente não pode vir pra cá. Achei que a gente tem que colocar os três negócios. E aí vai abrir aqui. E o que que é ali, não sei. Tá muito escuro. E aqui não tem luz. Alô? Olá, Dwayne. É Rose, seu vizinho. Eu sei que é tarde. E eu sei que eu tendo a ser um pouco ansiosa sobre as coisas pequenas. Eu me desculpe por isso, mas eu estou um pouco preocupada. Eu não te vejo de fora da casa em cerca de três semanas. Tudo bem? Você poderia me chamar só para me deixar saber que tudo está bem? Tudo bem. Tchau, tchau. A gente pode carregar dois itens de uma vez. Nossa, será que esse jogo dá para jogar com VR? Caraca, mano. É muito lento de abrir as portas. Eu vi que tem aqui... Cadê? Simples avançado. Porta avançada simples. O que que é simples? Nossa. Tá pesado essas portas para abrir, parece? Tá, precisa de uma chave com um espelho pequeno preso a ela. Sanidade. Sanidade mental da sua personagem irá afetar toda a jogabilidade. Ao ficar muito tempo parado em locais escuros, irá fazer baixar o nível de sanidade da sua personagem, entre outros elementos. O nível de sanidade da sua personagem é representado pelo ícone do cérebro. Exibido no canto inferior esquerdo do ecrã, da tela. Se conseguir ver o cérebro nitidamente, isso significa que o nível de sanidade da sua personagem se encontra perigosamente baixo. E que irão ocorrer eventos perigosos. O ícone da nuvem vermelha aparece sempre que te encontrar numa situação estressante. O que faz com que o nível de sanidade da sua personagem é baixo. Tá, calma. Se conseguir ver o cérebro nitidamente, tem que ver que tá perigosamente baixo. O que não é bom, então. Aparentemente, né? Nossa, aqui. Eventos paranormais. Os eventos paranormais ocorrem de forma aleatória ao longo do jogo. Aprenda a identificar esses eventos paranormais para que eles atrasem... Espera. Porque eles atrasam seu progresso no jogo e diminuem bastante o nível de sanidade. E o nível de sanidade da sua personagem também afeta o número de ocorrências de eventos paranormais. E é isso que eu imaginei. Quanto menos sanidade a gente tiver, é mais coisa que pode acontecer. Mano, sai da casa. Não vai embora. A temperatura é uma conquista, meu Deus. Pegarem esse item e dará início a um novo capítulo. Poderá iniciar um capítulo diferente até concluir esse capítulo. Não, não pega então. Pegue um dia e mostre a sua amizade quanto você importa sobre essa maravilhosa vacação. Em outra nota, hoje temos um especial guest com nós e vamos ter muito divertido com eles. Seu nome é Wayne Anderson. Mano, é muito Silent Hills. Compõe o ID aqui. É só você clicar lá pra permitir. Você abre. Você abre lá o negócio e vai aparecer lá. Permitir. Assim, sim. Pegou pouco. Mais sorte da próxima vez. Nossa, derrubou. Caraca. Lâmpadas. Pode usar lâmpadas para reparar candeíros avariados ou lâmpadas fundidas. Candeíros. Era pra ser o quê? Candelabros? Depois daqui? Pode, pode trocar esse aqui então, eu acho, né? A lâmpada está partida. Pode ser substituída por outra. É o que eu quero tentar fazer. Nossa, eu fiquei até cego. Conquista. Ficou um negócio vermelho ali. Por quê? Como é que era? Esqueci o que eu falava quando ficava vermelho. Não está vendo o cérebro. Por que que está aumentando? Está abaixando a nossa sanidade? Não estou entendendo. Tancado, eu preciso da chave e da cave, cave. Está um negócio meio tenso. Está encravada. Vamos subir então. Ai, meu Deus. Eu só queria tipo uma lanterna. Pena que não vai ter. Mano, se acontecer alguma coisa... Ai, caramba. Kid precisa abrir a porta extremamente rápido. Eu não vou conseguir não. Mó demora. Tá. Comprimidos. Os comprimidos servem como um apoio à sanidade mental da sua personagem. Esses são essenciais para a sua sobrevivência. Sua única opção viável para recuperar a sua sanidade sempre que se encontra perigosamente baixa. A gente pode usar? Ah, não. A gente pode guardar. A gente pode ficar segurando, melhor dizendo. Nossa, é mó ruim de controlar isso. Nossa, eu me afastei pra caramba, hein, da porta. Vai que... Não, eu bebi... Nossa, eu comi os comprimidos. Cadê as luzes? Cadê as luzes? Não! Eu bebi de novo. Eu bebi, ó. Eu comi de novo. Nossa, é muito ruim de controlar as portas. Ó, não tem nada aqui, né? Eu abri. Meio que é à toa. Tá, tem um relógio aqui. Tá, tem um relógio aqui. Eu sei que esse jogo tem muito desse negócio de... Muito não, né? Tem uma parte dele... Em que... Em que... Né? Fazer aquela viradinha. Pra você olhar pra trás. Pode acontecer de estar alguma coisa atrás de você. Ou tá te observando em algum canto. Bom, pelo menos aqui tudo tem luz, por enquanto. Nossa, ai. Mas pra que que eu tô abrindo os armários mesmo? Eu não sei. Eu tenho que entender ainda melhor o jogo. Ai, tá sem lâmpada aqui. Ah, novo capítulo, não. Acho que se a gente continuar por aqui, ele vai... Ele vai seguindo os capítulos meio que por ordem, né? Mano, por quê? Quem sem consciência faria um... Um mezanino assim? Será que eu tenho que iniciar um... Um capítulo? Ah, é muito mais fácil assim, ó. Eu esqueci de aplicar, né? Ah, muito melhor. E eu tomei o último remédio. Não sei se eu vou... Uh... Itens. Manter... Pra abrir o inventário. Existem dois tipos de itens. Os itens chave e os itens dinâmicos. Os itens dinâmicos são armazenados sempre que possível no seu inventário dinâmico. Normalmente esses itens só podem ser usados uma vez. Os itens chave são essenciais para o seu progresso no jogo e são armazenados no seu inventário principal. Até aí, tudo bem. Quem que apagou a luz? Caramba, velho. Tô mexendo aqui no negócio e de repente... Pek! Luz lá, desliga. Tá, parece que é uma luz de força. Onde que a gente tem que usar isso? Acho que agora é que começam as coisas, né? Cravado. Chave da cave, não. Se o armário tava aberto, não lembro. Nossa, acho que eu tenho que ir lá pra baixo. Será? Eu só não quero que tenha alguma coisa me seguindo, mano. Eu acho que esse jogo aqui, se eu não me engano, ele é mais coisa psicológica. Talvez tem alguma coisa pra te matar? Não sei. É uma boa pergunta. Tá pior que eu não sei o que é aquela chave que eu peguei. Eu peguei uma chave simplesmente. Não é daqui, né? Esse livro tava no chão? Muitas perguntas. Nossa, olha o nome da... É um livro isso? É um livro. Sem munição. Caramba. Acho que eu consigo descer, né? Procurando a chave da garagem? Provavelmente... Eu consigo... Como é que eu... Aqui, lê. Deve estar no bolso das calças na lavanderia, como sempre. Agradece-me mais tarde, querido. Bolso da... Meu Deus. Eu não vi calça. Eu ajo, pelo menos. E o medo de você chegar assim... Nessa sala e... Encontrar... Alguma coisa no andar de cima. Tá, que só tem casaco. Fecha. Eu não tinha visto essa... Vamos close it. Não, não vamos pra esse capítulo. Encontrate o desenho de um panda. Aí eu cliquei pra iniciar sem querer. Não era pra ter iniciado. E agora? O que eu faço? Se eu sair... Será que... Acho que vai começar desse capítulo, né? Aí a gente ferrou. Ah tá. Salvou aqui. Menos mal. A gente pode continuar assim. Eu acho que tem que fazer os capítulos. Tem que ir pros capítulos, então? E aí libera? Então eu tenho que pegar a chave, talvez? Assim, né? Porque eu... Talvez na ordem que eu achei. Na teoria eu iria pra esse daqui. Ó, pegar esse item e dar início a um novo capítulo. Não poderá iniciar um capítulo diferente até concluir esse capítulo. Esse barulho. Ah, é o rádio. Meu Deus. Bom. Então você tem que iniciar os capítulos. Eu acho que... Não sei. Acho que essa chave vai pra lá, né? As histórias são aleatórias. Então a gente pode seguir a ordem que a gente quiser, talvez. Bom. Vamos lá, então. Encontrou a chave do espelho pequeno. Ah, é dessas portas aqui. Capítulo da Dolores. Um sonho perverso. Eu acho que isso aqui é o mais tenso que eu ouvi falar. Eu sei que esse capítulo aqui tem alguma coisa a ver com... Ela aparecer por... Nos cantos de... De parede. Tá, mas a gente liberou. Ela tá visto. Tem alguma coisa aqui. É igual? É igual, né? Tá bom. Não é igual, não. Desapareceu o quadro. Tá. O da Dolores... Abriu aqui. Eu sei que tem a ver com ela aparecer de cantinho da... Das paredes, assim. Tipo... Aleatoriamente. Ela pode aparecer de qualquer canto da parede. Tipo assim, nessas curvinhas, né? A gente tem que interagir com isso. Esse barulho. Eu não tô gostando nada disso. Nossa, tá piscando muito aqui. É a rave. O espelho parece mostrar uma divisão da casa. E eu não tenho nem ideia de onde que é isso. Eu não quero olhar pra trás, mano. Eu não tô... Ai. Eu realmente não sei. Que lugar é esse? A gente nunca viu. A gente nunca foi. Se eu conseguir ouvir passos no... A gente precisa de alguma bengala. Sei lá. Onde que eu vou achar isso agora? Trancado aqui. Vamos ver. Foi. Tá funcionando. Caramba, viu? Não quero assistir TV agora. Esqueci de desligar o alarme. Você é Dolores? Você é Dolores? Você é Dolores? Tem uma chave aqui. Não tinha visto. Basement. Não, cave. É. Basement é... Porão. Que é aqui. Assim de agulha, viu? Isqueiros Os isqueiros são uma pequena fonte de luz Que te permite explorar a casa E duram pouco tempo Não evitam o aumento do nível de Pera O aumento do nível de estresse Ao ficar parado no escuro O isqueiro vai baixar o nível de sanidade da sua personagem Também servem para acender velas Pega Nossa, não gostei desse lugar Mais chave aqui Chegamos na cozinha Acho que tudo que acontece aqui Ainda você vai Eu tenho que Fazer outra parte De descobrir a chave da garagem Mano, é mó casarão Parece aquelas casas de vó Eu não estou muito confiante Mano, tem barulho atrás de mim A gente fica no escuro por muito tempo Por que a luz apagou? Maldita Dolores Nossa, eu nem tinha visto que tinha uma sobra de manequim Esse barulho Mano, pior que tem vezes que acontece coisa que você nem vê que está acontecendo Meio doido Jogo da susto bem forte Se eu não me engano Sim Eu passei por aqui? Aí, eu acho que eu vim Ia vir por aqui E apagar a luz Acabou a chave Acabou a chave Onde que isso aqui vai dar? Chave da garagem Ah, eu sei onde que isso aqui vai dar É aquela escadaria que a gente ia descer Eu queria descer no caso Ok, se tem um quadrinho aqui Não consigo ver direito O que é isso? É um coletável aparentemente Aqui é outra escada que eu resolvi não descer de primeira Nossa, a gente deu a volta Storage ROM Arrecadação Os itens dinâmicos essenciais para o seu progresso no jogo irão aparecer na arrecadação localizada na chave Sempre que forem deixados para trás Ah, vai voltar sempre aqui então? É isso? Não, tem aqui gemendo Nossa, olha aquele quadro Que bizarro, meu Deus Mano, a Dolor está destruindo a casa Nossa, olha essa voz de demônio Ai, eu não consigo fechar Por que eu não consigo fechar essa porta mais? Basement Roles Coloque os brinquedos no lugar Sem gritar Desligar a TV quando sair do porão Peça para o pai A chave se você precisar de entrar no storage ROM Não tem tiro até nas salas trancadas É se divertir Tem uma matrícula Desse que ele está quase vazio Gasta Ai, meu Deus Gasta fluido Não sabia Como é que eu tiro? O isqueiro está vazio Não tem motivos para aguardar E aí? Chave da sala de... Aqui Finalmente achamos a chave Onde usa, né? Que isso? Outro isqueiro Vela Não, por que eu vou desligar a energia? É eu, hein? É Eu estou meio perdido com os comandos ainda Não, não vou desligar a luz, né? Por que eu desligaria a luz? Eu estou meio remédio sem querer casser de agulha Caramba, mano Estou saindo O cara fecha Desligou a luz O banco encontra-se agora guardado na arrecadação Eu tinha que ter pego o banco? Eu tinha que ter pego o banco Oh, meu Deus Eu não vi o banco Quer dizer, eu vi o banco, né? Mas eu não imaginei Você está trancado Nada indica Que chave possa abrir Mano, eu não tinha pego Ah, tá Achei o outro isqueiro Como é que eu troco as mãos? O banquinho Não é uma boa altura para explorar dessa forma Como assim? Tem que pegar o banquinho maior, talvez? Aqui o banco Não pode guardar esse item Aqui Aqui A gente tem que levar essa escada naquele lugar ali Daqui é mais alto, eu acho Meu Deus do céu Meu Deus do céu É Solta Eu não sei soltar Eu não consigo largar Não pode guardar, já não tem utilidade E como é que eu F? Não Não é F Eu larguei o negócio aqui sem querer Ah, aprendi a trocar a mão do isqueiro Larga 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 Pronto É igual, né? Na verdade Nossa, o outro é mais alto ainda Quem fechou a porta? Caramba Ai, vem Tá complicado Ué Não tava mais alto da outra vez? Eu tinha conseguido Alcançar a lida Outra vez Nossa senhora Eu não tô entendendo nada Eu tô entendendo nada Táantha Eu tô entendendo nada Eu tô entendendo nada